E aí galera, beleza? Trazem um tutorial de SLRR Como instalar o NBSeries Para deixar o gráfico melhor Muita gente pediu E eu queria dar os créditos ao Matheus O Luiz, estão me ajudando aí Matheus me ensinou a colocar Luiz me ensinou a fazer os negócios aí Agradecer esses bobão aí Valeu Faz o tutorial de ensinar Então vocês vão onde está né No NBSeries Caso o meu tá aqui Eu vou deixar o link na descrição Do download Pra vocês verem Vai criar essa pasta Aí tem todos esses arquivos aqui dentro Aí o que que você... Esses tudo você pode excluir Os dois que você vai usar são esses dois aqui ó Esses daqui eu não sei como que usa então Eu vou apagar Pra ficar mais fácil Então vai ter esses dois aqui D3D9 E NBSeries Aqui ó Aí o que você faz? Você copia ou recorta? Não sei Vai na pasta do jogo Na pasta de início ó O principal aqui Vocês vão em cola O meu tá pedindo eu posso substituir né Porque já tem Onde vocês vão instalar direto Aí o que que vocês fazem? Quando entrar no jogo Vai ter a parte onde aparece a garagem E seu carro Aí assim que aparecer essa parte Você já aperta SHIFT F12 Aí ele vai ligar E pra desligar O NBSeries Se você quiser É só apertar SHIFT F12 de novo É isso aí galera E aí 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 E aí